E como prometido, né? Estamos com ele numa entrevista maravilhosa. Ele, né? Conhecido como John Amplificado, mas seu nome mesmo é o Jonathan Siqueira Romão Araújo. Seja muito bem-vindo, John. Que honra entrevistá-lo por aqui. O John que emplacou esse hit que tá tocando, viu, John? Por aqui. Então, boa tarde. Boa tarde. Prazer todo meu. A honra é toda minha. Feliz estar aqui participando. John. Adeus. Oi. Uma carreira incrível, né? Que você já tinha antes desse boom com esse hit. Chega e senta. Inclusive, 11 anos, é isso, John? De carreira? Isso, exatamente. 11 anos. Eu sou pernambucano, né? Pernambucano do Recife, né? Eu sou do Recife. Então, tem uma história muito bacana com o estado do Pernambuco. Já com o meu projeto antigo, toquei no São João de Caruaru algumas vezes. E Deus me abençoa agora, né? Neste ano, finalzinho da academia, com essa benção dessa música. Qual a sensação, John? De ver sua música. Chega hoje, né? Eu tô atualizando aqui os números. Lá no YouTube, 28 milhões de views. Você que também chegou ao topo do Spotify, Deezer. Então, qual a sensação? É muito gratificante, né? É um... Como se fosse uma recompensa de muitos anos de trabalho e dedicação. Eu acho que... O Deus, ele tem um momento certo pra todas as coisas. E me abençoa com essa música. Acho que... É a primeira do projeto do John Amplificado, né? O John Amplificado é um artista novo. Antes, eu era John Geração. E é um projeto que ele começou com o pé direito, né? A primeira música foi muito rápida. Com duas semanas lançadas, já tava em primeiro lugar. Hoje, você falou aí da marca de 28 milhões. Isso. E é muito gratificante, assim. Acho que as pessoas abraçaram muito a ideia, a música, o projeto. E eu só tenho a agradecer. Só... É só felicidade. Ah, John, e outra coisa, né? Hoje, a gente analisa o campo musical brasileiro. E a gente vê aí o forró, o piseiro, né? Com uma ascensão muito grande. Inclusive, até a gente pode comparar com o sertanejo, que tá ali, pau a pau, né? Então, como é que você olha hoje pra característica musical do Brasil? Esse ritmo piseiro que também tá vindo com tudo. O piseiro é uma vertente do forró, né? Eu acho que o forró, ele vem quebrando a barreira aos poucos. Vinha, né? Que agora quebrou de vez. Que encarou a porta. Não só eu, como vários representantes do Nordeste e do Pernambuco também. Graças a Deus, estamos bem posicionados e bem representados. Acho que o Brasil hoje consome a música nordestina. E isso é muito legal de ver. Eu fico muito feliz e a expectativa é que isso dure bastante tempo. E outra coisa, né? Tem música nova chegando na área, né? Replay, como você já lançou lá no YouTube. E vem contando aí um pouco dessa história do replay, daquele casal sofrido que tá aí, vem uma recaída. Como é que é isso? A replay foi lançada ontem nas plataformas, né? E hoje no YouTube. Então, é uma música que eu acredito demais. Muito viciante, muito cléride. Mais um aí que a gente tá postando pra que se Deus abençoe, vire mais um hit. É uma música que fala sobre replay, né? Aquela velha recaída. Mas no caso da música replay, tem um dos lados, não quer saber muito de papo, não, hein? Então, música nova saindo do John Amplificado. Tenho certeza que vai tocar muito. Se Deus quiser, vai ser mais um hit que vai ser sucesso na voz do John Amplificado. E outra, né, João? João, aliás. Como é que você tá aí com o retorno aos palcos, né? Após pandemia, o John Amplificado aconteceu ainda, período pandemia. Então, agora com a volta dos shows, como é que você tá vivendo tudo isso? É, tem algumas regiões que já estão liberando, né? E a gente tem feito... Na verdade, eu fiz um show só. Aonde? Foi na Bahia. Na Bahia. Qual foi a sensação, John? Nossa, foi bom demais. Apesar da restrição, né? Não poder tanto público ainda. Eu achei... Eu fiquei muito feliz, muito emocionado com como as pessoas me receberam. Cantaram a música, curtiram o show. Acho que tá todo mundo também precisando, né? Querendo uma festa, uma farra. Então, esse final de semana agora tem alguns shows também. Ali pela região de Brasília. Alguns distritos ali do DF que estão liberados. E eu tô na expectativa que seja incrível, como sou eu primeiro. Muito bem. Então, o que é que a gente pode esperar aí do John Amplificado? Esse final de ano ainda, 2022, vem com muitos projetos? A gente tem muita música pra soltar ainda, né? Eu tava falando que a gente, quando lançou a Chega e Senta, a gente já tinha 13 músicas gravadas, prontas. Então, basicamente, eu tenho 13 músicas gravadas pra lançar aqui pro final do ano. Tomara que dê tempo de lançar tudo. Vai dar certo. Então, John, agradecer demais a sua participação no nosso programa. Sinta-se sempre bem-vindo. Quero você aqui também, ao vivo, viu? Com a gente aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Toda essa região te acolhe muito bem e é um sucesso incrível. Santa Cruz é uma cidade que eu tenho muito, muito carinho. Fiz muitos shows aí no meu projeto ativo também. E tô morrendo de saudade do Pernambuco, morrendo de saudade aí da região. Espero voltar em breve, fazer grandes shows aí. Inclusive, eu particularmente já curti muito o John Geração, né? No Pátio do Forró em Caruaru, viu? Tá vendo aí, ó? Pois é, John. Saudade aqui tá me consumindo. Ah, com certeza, ano que vem tem São João. Então, essa área vai ser muito bem desejada. E, claro, você tocando por aqui, toda essa região. E agradando todo esse público que você acolheu e conquistou, né? Então, pouco tempo, um pouco tempo, eu digo, com a música, chega e senta. Mas que o John já vem de uma história, né? Muito atrás pra quem te acompanha. É verdade. Espero muito. Tô morrendo de saudade aí. Doido pra ir por aí, rever os amigos, rever o pessoal. E... E é isso. Então, é isso. Então, é isso, John. Muito obrigada por sua participação. Em breve, com certeza, estaremos nos conhecendo. E, claro, com shows, com a volta de tudo. Aos poucos, a vida voltando ao normal. A classe artística também. Então, seja muito bem-vindo por aqui à nossa região. E agradeço demais a sua participação no nosso programa. Eu te agradeço. Muito obrigado por me receber. Ah, valeu, John. Então, é isso. A gente curtiu por aqui. John Amplificado chega e senta. E, inclusive, eu vou tocar essa agora, ó. Pois é, porque vem replay, vem outras e outras faixas por aí. E a gente curte agora, ó. A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois. E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor. Na minha cama dormia pelada e na dele meia e cobertor. É que com ele você tenta comigo, você chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente. Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo. É que com ele você tenta comigo, você chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente. Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo feite. É o John Amplificado. E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor. Na minha cama dormia pelada e na dele meia e cobertor. É que com ele você tenta comigo, você chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente. Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo. É que com ele você tenta comigo, você chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente. Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente. Amplifica bebê. Vale FM.